Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, se você é novo aqui no canal, um grande beijo se você é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, tá certo meus amores? Hoje vou fazer um tour aqui pelo Jardim Japonês aqui na beira mar e vou mostrar tudo para vocês, espero que vocês gostem e vamos lá! Tchau, tchau! 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 Gente, esse foi o vídeo de hoje Aliás, esse vlog está perto de tudo aqui Pelo Jardim Japonês aqui na beira-mar Espero muito que vocês tenham curtido aqui Essa vista, esse local maravilhoso Super agradável Espero que se você não conhece Esse Jardim Japonês aqui na beira-mar Venha conhecer que aqui é É simplesmente espetacular Tem uma vista maravilhosa Um clima super agradável E é tudo de bom Espero que vocês tenham curtido muito esse meu vlog Meus amores E se você não é inscrito, se inscreva Deixa aquele seu joinha para estar nos ajudando Aqui no nosso crescimento aqui do nosso canal E fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau